E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você já faz parte do nosso cantinho, já deixe aquele seu like valioso. Se você é novo por aqui, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Gente, no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer a costela assada na panela de pressão sem água. Faça pra você e pra sua família que você vai arrasar na cozinha, viu? A receita é muito deliciosa e eu recomendo muito. Então, simbora pra receita. Os ingredientes que vocês vão precisar vão ser uma calabresa, quase dois quilos de costela. Quanto cebola, não? Quatro? Quatro cebolas e o sal. Primeiramente, faz uma camada de cebola na panela de pressão. Receita boa pra domingão, né, amor? É. Aí você vem com a camada de costela, que tava gorda, viu? Tava mesmo. Com o urso pra baixo, tá, gente? Com o urso pra baixo. Com o urso pra baixo. Esse aqui tá gorda. Aí, já foi. Você põe a calabresa. Duas linguiças que tem, só uma quarta, aí eu vou botar duas em cima e duas embaixo. Aí você vem com outra, você joga sal. Como tinha duas linguiças ali na geladeira, a gente vai aproveitar e avançar elas também. Você joga sal. E a primeira vez que a gente tá fazendo essa receita, né, amor? É, a primeira vez vai se tá certo. Vai ter certo. Aí você vem com outra camada de cebola. Vai dar certo, amor. E eu já tô aqui pensando quando for ficar pronta. Tem que ficar boa. Vou fazer o arrozinho também e uma salada. Mas eu vou ir com outra camada de carne. No caso, o postelo, né? E aí, meu, tem que colocar em cima da marcação, pra panela de pressão? Não, não tem limite. Não tem? Sim, até a gente vê, né? Como que não vai água, então? Deberto terramar. Aí eu vou colocar uma presa ali e as duas linguiças que tem aqui. Então foram quatro linguiças. Isso, e sal de novo. E cinco salgados, ó. Sal. Ai, amor. Tapa. Aí leva ao fogo. Aí deixa na pressão por 40 minutos. Quando começar a pegar a pressão, você baixa o fogo. Senão a costela queima. Depois, meus amores, eu vou deixar a carne aqui na pressão. Aí, enquanto isso, eu vou fazer o arroz. Vou tá colocando o óleo. O alho. O alho. A gente tem que mexer bem, para dourar. Nem. Até. Aí, eu vou tirar, óleo. A gente tem que mexer mais a carne aqui. Aí, eu vou chover o óleo. O arroz tá feito, agora a gente vai ver como ficou. Tá com a cara boa viu, mas só que como a costela tava muito gorda né? Tava. E ficou aqui. E como é que tá? Ficou boa. Ficou muito boa. Essa parte aqui que tem a gordurinha ficou melhor ainda. Tchau. 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 Tchau.